Kamal Tá filmando já, moça DJ N.A. De onde cê vem, que que cê tem, quanto vale, cê conhece quem, licença aqui, pode chegar, tá com nóis também, então pode ir pra, de onde cê vem, que que cê tem, quanto vale, cê conhece quem, licença aqui, pode chegar, tá com nóis também, então pode ir pra. Na estica, pique pele de gato pra tamborim, 100, 7, 5, 2, réplica de boca assim, de branco, pai de santo, bim, bim, vagabundo vaidoso até o fim de blim, brim, brilha mais que o blim, blim, junto ao dream team, enche o copo e faz team team. Desde o tempo do Juliade, quando o DJ 1 fazia scratch numa garagem, eu já achava mil grau, é nego montando caixa de som, calçando lexeval, jaco de ladrão, firmeza total, ripa na feira, indo pra meiras ver James Brown. Meu, cê não faz ideia, do que foi escutar, bebeu, comprar um KLJ Blue, EDI fez pensar, caralho, quero ser isso aí, boné de couro, com douro do Chicago Bull, vale ouro, eu vi estilo zona sul, quente, capita rodando num gradiente, choque, sem saber que porra era hip hop. De domingo a domingo, bichichando o pediu na barraca, era eu e o pingo, de outro mundo, tipo ufo, e atire a primeira pedra, quem não conhece Nelson Triunfo. De onde cê vem, quem cê tem, quanto vale cê conhece quem, licença aqui, pode chegar, tá com nós também, então pode pá. De onde cê vem, quem cê tem, quanto vale cê conhece quem, licença aqui, pode chegar, tá com nós também, então pode pá. Parece que foi ontem, tava ali na Paraná, vi, quieto no meu campo, vendo a história surgir, moleque é um silencioso já, sem atrapalhar, vem da longa inventação, dois de lá, dois de cá. Enquanto eu aprendi, eu vou guardar, privilégio, já sabia mais que os moleque do colégio, era fim dos oitenta, começo dos noventa, e quem eu vi ali até hoje representa. Chega e cumprimenta, igual daquela vez, cola em cocão, eu vi a rima que o menino fez, passei de fase, tom louvor, progresso, se a minha caminhada eu fiz valer, sucesso, eu rimei pra dez, pra cem, pra quase ninguém, já ouvi alguém, perguntar, esse aí é quem? Eu me apresentei, representei, caminhei pijamin e me levantei, como dizem, o criouro, só eu sei, o que eu passei, então nem gastei, quando ouvi fala, solta, deixa, deixa, quem não faz por ontem é quem faz e queixa, não vem pagar, porque não tá em oferta, nem acha que é chegar, porque viu a porta aberta, entendeu? Passageiro não pilota o ponto, eu sei que eu tava lá, e você tava, onde cê vem, o que cê tem, quanto vale, cê conhece quem? Incença aqui, pode chegar, tá com nós também, então pode pá, de onde cê vem, o que cê tem, quanto vale, cê conhece quem? Incença aqui, pode chegar, tá com nós também, então pode pá. Ah, moleque!